Fala gurizada, estou de volta aqui com a série de Dragon Age 2, estamos aqui na prisão da Fortaleza, no último episódio basicamente fomos capturados a Hulk e a Thales ao tentar obter um artefato que a Thales quer recuperar e com salvos entre aspas aqui pelo Andras e pelo Varric. Agora a gente vai ter que explorar novamente aqui a Fortaleza para tentar chegar no objetivo. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Fogo literário, acredito que aqui seja uma secundária. E aqui o coração dos muitos, que é o objetivo da Thales, deixa eu liberar ele para poder pegar o loot, aqui não tem nada, os cópres. O que é que você faz? Obrigado, obrigado. Basicamente poções. Eu achei que não ia ter inimigos. Obrigado, obrigado. Se chegamos na caixa, nós estaríamos segredos, acho que. É o último. Quando eu estiver com esse hack, ele vai querer que ele não tenha escolhido. Tem alguma coisa escrito na parte dessa página, Hawk. Eu acho que são direções. Quer ver? Marcou uma localização no mapa. Ok. Finalmente teremos combate. Vamos salvar aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que se eu avançar eu não vou conseguir fazer essa quest? Bom, vou focar na quest principal aqui, tá? Vou avançar. Opa. O refúgio. Agora nós sabemos onde os gossos vêm. Teremos que lutar por eles. Pelo menos eles vão apelar o homem do Dukes também. Vamos pedir no Wappa. Vou pegar a esquerda aqui para explorar um pouco mais. Tchau. 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 O que está aqui? E aqui foi onde eu iniciei, a minha é por aqui mesmo, está aqui o save, opa! O que está aqui? O que? Só isso? Eu não tenho ideia. Então está na terra, eles acontecem. Só os Dwarves conhecem essas coisas. Isso é estranho. O que? Ok. Tem vários magos aqui. Eu vou matar os magos primeiro, logicamente. Vamos torcer para que não apareçam mais inimigos. O que? 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 Sopro do Dragão, Chave da Ponte Levadiça e Amuleto Maior Fiquei curioso para comer essa arma aqui, não que eu vou poder usar, porque eu não vou poder, porque é uma arma de guerreiro 38 Ninguém vai conseguir usar, que é arma de duas mãos Ó, mas tem uma daga relativamente boa que eu peguei Vamos ver as armaduras Subi de nível, eu nem vi Ah, foi agora que eu subi de nível Astúcia, olha aí, tudo bem redondinho Só determinação aqui Olha, mesma habilidade Se bem que a gente já está quase finalizando aqui a DLC, então não faz muita diferença A evolução agora Sinceramente eu não sei o quanto ainda tem de DLC, eu sei que ela tem uma duração de mais ou menos duas horas Se eu não me engano, esse é o quarto episódio Bom, retomando o raciocínio aqui Não sei quanto tempo ainda tem de DLC, a principal dura duas horas, talvez eu finalize nesse episódio, mas eu acho que não Acho que ainda tem um pouquinho de trama ainda, talvez mais um episódio, ou quem sabe mais dois além desse aqui Mas enfim, estamos na reta final, eu entendo Finalizando essa DLC Eu terei feito tudo aqui, eu terei feito tudo aqui de Dragon Age 2 Ficou uma ou outra quest secundária para trás Ah, aquela quest secundária Mas eram quest bem pequenas da campanha principal Bom, basicamente fiz tudo aqui na série Bom, o que temos aqui? Apletei mais uma quest secundária Apletei mais uma quest secundária O Varric encontrou as partes do Penando na Cidade Alta 2 E o tesouro que alguém estava tentando esconder, ok? Eu vou voltar aqui para não deixar nada para trás O escudo que eu não vou usar E poção que com certeza eu vou usar E aqui é o local E aqui é o local Da onde viemos Vou seguir em frente aqui Não consigo subir por aqui Não Vou ter combate agora Vou dormir Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vou acreditar, né? Vou dar um gosto de confiança. Eu achei que ia mudar o diálogo, mas não mudou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. específica, mas não. Eita! Calma aí, Barrick. É uma assassina diferenciada aqui. Morreu? Morreram os dois. Eu lhe darei tanto. O que vai me dar de especial? Espada do Barão e Escudo do Barão. Com certeza eu não vou usar nada, mas... Vamos em frente. Vou tentar explorar 100%. Eu acho que aqui é o mesmo mapa de antes. Sai para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. No fim só tinha o combate mesmo, não tinha nada de especial aqui. Pelo visto eu vou ter vários combates menores até chegar no objetivo. Olha aí. Olha aí. Sumiu. E agora? Vamos explorar daqui. Vamos abrir aqui. Ouuu. Alba shot. Skinari. Que nari! O que é isso? Tá, então provavelmente aqui é o caminho que a gente tem que seguir é por aqui, porém eu vou voltar para explorar o restante do mapa ali. Por mais que eu diga que vou focar na missão principal, eu não consigo não explorar, né? Aí, a Serp. Bom, não sei se vocês já jogaram Dragon Age Inquisition, mas a Serp tem Dragon Age Inquisition. Eu achei que tinha aparecido pela primeira vez lá, né, Dragon Age Inquisition. Mas não. Pelo visto, apareceu pela primeira vez aqui no... Pelo visto não. Não tinha Dragon Age Origins. Apareceu aqui na DLC. Caramba, nem teve graça. Só porque eu falhei, veio mais Inquisition. Pelo visto, apareceu aqui. O que é isso? A CEP deu um amuleto ornamentado e umas moedinhas. Cara que decepcionante. O que é isso? O que é isso? Então você recebe uma citação? Eles te deixam governar a cidade? Não tenho certeza de que alguém possa governar a cidade. Ó, salvou o jogo. Vou dar uma olhadinha aqui. É, não está mostrando onde dá o objetivo. Agora estou bem na dúvida se sigo avançando. Mais combate. Temos um... Como é que é o nome dele? Dos Magos Knabe? Acho que não é um mago ali. Líder Tauva Shot. É, não é um mago. Achei que era, mas não é. Vou focar nele. Ó, um visual bem bacana. Tem uma olhadinha aqui. 程o 4 0 0 0 0 Tá querendo que eu consiga ele, então eu não vou cair na bandida E agora Não Oh, droga Perdi a Thales Droga Basicamente deve ter um mago ali, agora sim deve ter um mago Olha lá Sarabas Caiu o nome dele Eu vou Fazer ele vir mais pra cá Não, não Berg, fica aqui Quero atrair eles pra cá O que será que tem aqui pra baixo? Ha, achei que ia ter algo Não tem nada Vamos avançar então Vou focar no Sarabas Cadê ele? Ali Ah, ele fugiu Só ficou o líder agora? Não, tem mais inimigos lá com ele Ok Deixa eu curar os feridos Ah, não deixa Ah, tá Deixa sim Não, tem mais Agora sim Matei ele Olha a quantidade de inimigos também 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 O que é isso? 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 O que é isso?